A dupla Zé Neto e Cristiano fizeram a gravação do seu novo DVD na cidade de Valinhos, em São Paulo. Mas durante o show, houve um incidente. Mas antes de ver o ocorrido, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal e se inscreve caso não for inscrito. Zé Neto deu um grande susto no público durante um show em que gravava o seu novo DVD com o seu parceiro Cristiano. O cantor caminhava em direção ao público e, de repente, caiu bruscamente na frente dos fãs. Tudo se tratava de uma vala que compunha o cenário do show. Logo após o ocorrido, o show foi paralisado e Zé Neto foi socorrido sem grandes ferimentos. Segundo a dupla, a estrutura do show foi feita para dar uma experiência mais intensa ao público, fazendo jus ao nome do novo DVD. O show feito em Arena 360 tem detalhes futuristas, o detalhe de um raio e está bem pertinho do público. Veja agora o exato momento da queda do cantor. Mas no final ficou tudo bem com o cantor Zé Neto. O novo DVD de Zé Neto e Cristiano conta com a participação de seis grandes nomes da música. Entre eles estão Ana Castela, Luan Santana e o grupo Menos é Mais. Mesmo com este incidente, o show prosseguiu e a gravação do DVD também. E parece que foi um sucesso.